Oi, eu sou o Velhote e você está aqui no canal Família Velhote. Vou gravar aqui um vlog pra vocês da nossa tarde e vocês vão acompanhar aí. Então deixa o like se você gosta de vlog, vou contar até 3 pra você deixar o likezão. Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like e também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial. Pessoal, a gente chegou aqui em São Paulo há alguns dias e a diferença no clima está muito grande. Gente, enquanto lá estava muito, muito frio, aqui está fazendo um calor muito grande, um calor muito quente, galera. Calor muito quente, se é calor, é quente, né? Então um calor aí, vocês entenderam, né? E vamos lá, vou gravar aqui um pouquinho pra vocês. Novote fazendo aqui o lanche dele, hein, Novote, o que que tu vai lanchar hoje? Um sanduíche de queijo e presunto. Novote disse que está de dieta, galera, eu que estou de dieta porque em São Paulo eu comi muita besteira e meu lanche vai ser esse iogurte aqui, ó, molho com 0%. É verdade, eu comi tanto lá, mas aquela fume pesada está com o mesmo peso. Ah, é? É. É, eu engordei um pouquinho, galera, mas eu quero fazer uma dieta que eu estou precisando, então meu lanche é esse daí. Comenta aí nos comentários o que é que vocês lancharam hoje, viu? Vamos lá, tio Pedro e tia Graça saíram pra resolver um negócio e já já estou voltando e vou filmar pra vocês quando eles chegarem e é isso aí. A gente acabou de gravar aqui um vídeo de jogos, o Novote e eu, e pra quem me acompanha no Instagram, lá no Velho Outro Oficial, sabe que apareceu mais um gatinho aqui, galera, na porta da nossa casa. Mais um, a gente já filmou, fez vários vlogs quando os gatinhos aparecem aqui, os filhotinhos, e esse aqui é mais um. A Graça falou que vai tentar colocar ele pra adoção se alguém quiser, mas se ninguém quiser, é claro que a gente vai ficar com ele, não podemos abandonar de novo, né? Eu vou mostrar pra vocês e olha o que eu estou fazendo. Já vou pedir pra vocês colocarem um nome pra ele, né? Porque eu acho que a tia Graça fala isso, que vai colocar pra adoção, mas vai acabar ficando porque ela já está encantada pelo gatinho. Viu que ele está aqui, muito fofinho, galera, vocês vão já ver. Ele é muito pequenininho, mas já está correndo aí pela casa, aprontando, bagunçando. E vamos lá, comenta aí nos comentários um nome que você acha que tem a ver com esse gatinho que eu vou mostrar pra vocês já, já. Calma aí que o Novot quer falar uma coisa aqui. O que é, Novot? O que tu quer falar? Sobre... O que é a sanduicheira? Vamos... Não, peraí, vou mostrar. O Novot quer falar aqui sobre sanduicheira, ele está com tanta fome que ele só quer falar sobre sanduiche. É, Novot? Eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas antigamente eu pensava que quando ficava verde aqui, era porque o sanduiche estava pronto. Mas depois eu descobri que a gente tem que ligar a sanduicheira, esperar ficar verde. Quando ficar verde é pra pôr o sanduiche na sanduicheira. Ah, é? E quando que tu sabe que está pronto? Quando apagar? Quando apagar. E tu não fez isso? Não fiz isso. O Novot está com tanta fome que ele não quis esperar nem o negócio acender. Já colocou. Bora ver como é que está o sanduiche do Novot. Mas eu acho que ainda está... Eu gosto bem tostadinho. Está branco. Galera, essa sanduicheira que é a boa, porque essa fez parte da nossa infância, essa com um negocinho no meio, né? Porque as de hoje só tem que eles, tipo um grill, né? Eu não gosto daqueles, daí que é bom. Nossa, o Novot está com cheiro tão bom que minha dieta aqui, calma. Não, melhor tu não usar. Eu vou sair daqui, tchau. Tchau, vou mostrar o gatinho que eu não posso, galera. Eu vou jantar hoje tapioca ou beiju, como a gente chama aqui. Tchau, Novot. Esse cheiro está me atrapalhando a minha dieta. Pessoal, olha ali. Ele está na porta daquele banheiro. Olha, está dormindo. Eu vou ver se ele vem aqui quando eu chamar. Ver se ele vem. Ele já está acostumado com os gatinhos. Só o Neko e a Nikita, que não se dão muito bem com ele aqui, ficam fazendo aquele barulho, sabe? Bora ver se ele vem. Ele acordou. Vem cá, vem. Bora ver se ele vem, galera. Olha ali. Vem cá, vem. Acordou. Acordou e eu estou filmando no Zoom. É muito difícil de filmar. Opa. Acordou, galera. Começou a miar. Está vindo, está vindo. Está vindo. Aqui, olha. Vem. Vem, gatinho sem nome. Olha ali, olha. Quem vem também. É o Chaves ou a Chiquinha? É a Chiquinha. Ah, vem também. Cadê, cadê? Está vindo. Deixa eu tirar o Zoom agora. Olha, galera. Veio os dois. A Chiquinha e o sem nome. A tia Graça disse que ele é macho. Olha, galera, como é pequenininho. Aparecendo assim, nem... Assim, desse jeito, nem parece que apronta todas. Eu filmei no Instagram, eles brincando aqui. Vai lá, Chiquinha. Mostra o que você gosta do seu novo irmão. Mostra. Chiquinha, volta aqui. Chiquinha. Olha o Chaves. Aí o Chaves, olha. O Chaves chegou. Oi, Chaves. Vai, Chaves. Mostra que vocês se dão bem. Está todo mundo com sono. Olha. Uh, mas é pequenininho, galera. Como é que alguém abandona uma coisinha dessa, galera? Estava dormindo, Chaves. Inclusive, eu nem filmei. Eu acho que eu só postei no Instagram que a gente também adotou a Chiquinha e o Chaves. Olha o filme. Ah, não. Eu filmei só na obra. Quando a gente estava na obra e eles estavam lá. Lembra? Quem lembra? Quem assiste aqui o Família Velhote vai lembrar. Mas temos agora esse aqui sem nome. Como será seu nome? Porque já tem do Chaves. A Chiquinha, o Chaves, o Kiko. Vou chamar ele de Seu Madruga. Esse é o Madruga. Esse é o Madruga. Esse é o Madruga. Já está aprontando aí. Será que ele pula? Está atleta. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Galera, ele está ali no meio das pedras. O que ele vai fazer? Oh, gatinho. Vem cá. Vou pegar. Ah, já sei. Eu trouxe um negocinho de São Paulo. Um brinquedinho. Vamos ver se eles vão gostar. Inclusive, eu acho que está ali. Olha ali. Olha ali, galera. Antes de pegar lá. Oh, galera. Olha a amizade dos dois. É do Chaves. O Chaves se dá mais bem com ele do que a Chiquinha. Olha o que está acontecendo aqui. Ele morde os outros. Ele não é assim. Olha isso. Vai, Chaves. Faz carinho nele. Vê se pode aprontando com o seu irmão Chaves. Hein? Olha o tamanho, galera. É muito magrinho. Sem nome. Você está muito saliente. Pede aí para os inscritos colocarem o nome legal em você, viu? Vamos lá. O que o pessoal vai comentar? Olha isso, galera. Eita. Esse pequenininho são os mais salientes. Olha lá. Agora o Chaves começou a brincar também. Tem hora que o Chaves faz uma brincadeira muito pesada e ele não aguenta, porque ele ainda é muito pequenininho. Eu tenho que intervir nessa brincadeira, nessa lutinha aí, hein? E o Chaves. Oi, Chaves. Eu comprei esse negócio, galera, ó. Que tem um tipo umas penas na ponta. E eles gostam muito, ó. A Chiquinha aqui. Vem, Chiquinha. Opa. Aqui, ó. Vem, Chiquinha. Agora o Chaves deixou... O Chaves que gosta de... Ele pulou no pescoço do Chaves. Ó. Ihuuu. Ihuuu. Vai. Bora. Você também. Vem. Com a brincadeira. Se assustou. Ó. Cuidado, Chaves. Ó. Eita. Solta. Solta. Puxa, poxa, poxa, poxa. Ó ali. Eu, tadinho. Tá assustado, galera. Agora ele se assustou. Vai ficar ali, ó. Ó. O que ele vai fazer? Quer subir no coqueiro, hein, moleque? Tá aprontando esse jeito? No vote agora... Tá aqui, ó. Ele tava me seguindo direto. Não podia ir pra ali. Olha o que ele quer. Não pode comer. É a ração da Yuki. Galera, ele é tão faminto que ele quer comer tudo que tem pela frente. Sendo que ele já comeu, já tem a ração dele ali e ele fica em busca de mais comida. Esse é o faminto. Então, pessoal, ó, tem que colocar um nome, alguma coisa com faminto. Então, que tal o Novote Júnior? Novote Júnior! Ei, Novote Júnior, vem cá. Você é muito faminto igual o seu pai. A unha dele é bem afiada. Ele tá procurando a ação da Yuki. A Yuki tá aqui dentro do escritório. Que a Yuki gosta de um ar-condicionado, ó. Yuki! Tá deitadinha ali. Aqui, ó, galera. É aqui que eu gravo. Eita, a gente acabou o fundo verde. O que que tu quer? Tá te chamando. Tá querendo a ração da Yuki? Não pode. Você não pode comer ração da Yuki, viu? Eita, a Yuki, ele é só de olho. Não pode. Também ali, ele é muito corajoso, hein? Ficar perto da Yuki. É muito corajoso. Ele tem a aguinha dele. Tem tudo dele. Só que ele só quer tomar água e comer no negócio da Yuki. Ainda bem que a Yuki tá ali. Porque quando ela tá pra cá, a gente não deixa ele, não. Olha aí. Chiquinha chegando. O que foi, Chiquinha? Cuidado pra não cair aí, viu? Que pra ti é uma piscina. É uma piscina aí esse negócio. Aproveitando aqui, pessoal, pra Yuki passear. A gente solta ela. Porque, tipo aqui, ó. Não tem ninguém. É uma rua sem saída. Então, ela fica cheirando direto. Ela tá assim porque a gente teve que fazer uma tosa nela. Então, ela parece que tá magrinha. Mas é só pilo. Já cresce de novo, né, Yuki? Pessoal, continuando aqui o vlog. Tia Graça chegou. Oi, Tia Graça. Oi. Tia Graça tá comendo ali. Tá jantando. Olha, ó. Cadê? Aqui a Juju. Tá ali acompanhando a Tia Graça. Ih, Tia Graça. A Juju quer comer alguma coisa da Tia Graça. Tia Graça, me conta aí. O que que tu tá achando do novo membro da família? Já tô considerando como novo membro, hein? Evelhote, eu acho que esse gatinho, eu acho que ele é macho. É, eu falei pro pessoal que tu disse que era macho pra eles colocarem um nome bem legal aí pra gente escolher, né? Se eu errar, depois a gente... É. Aí, o que que acontece? Eu acho que ele parece que não tem essa idade. Porque ele é muito sabido, ele é muito esperto. Ele tá apontando. Eu vou já filmar o que que ele tá fazendo. Ah, olha, olha, olha. Vou mostrar, vou mostrar pra ele. Correu ali, pessoal. Ele tá ali, ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Olha aí. O que foi? Olha lá, de novo. Ele seu melhor amigo, Chaves. Olha, olha, vai atacar. Lá vai, ó. Tá aprontando todas. Ali a Chiquinha. O que foi? E o Neko tá ali. Que isso? Ele que provoca. Epa, parem de briga. Parem de briga. O Neko ali não tá gostando dessa brincadeira não. O Neko já é mais sério. Enquanto isso, ele segue aprontando por aqui. Tia Graça, tá comendo aí? Tia Graça, você aí? É porque o Novot, eu acabei de filmar que ele tava comendo o sanduíche e tudo. Agora, tia Graça, o que que tá comendo aí? Eu tô jantando porque eu almocei e só salada. E agora, ó. E agora, tô almoçando arroz integral, feijão, tomate, cenoura e um assado de panela. De panela. Lagarto. Lagarto? É, o nome da carne. Tia Graça tá comendo lagarto? Ah, o nome da carne é lagarto. É, o nome da carne. E ó, aqui, ó. O que? O que, Novot? Tia Graça, hashtag Tia Graça comilona. Ó, e Tia Graça, hashtag Tia Graça comilona. Isso é verdade? Não lancei. Não lançou, então tá. Tia Graça não é comilona. Só de vez em quando, né? Ó, só lendo aqui, ó. E Juju, o que você tá aprontando, Juju? Juju, galera, inclusive a gente gravou um vídeo dela, ela era muito assustada. Agora, ó, já tá desse jeito aqui, ainda é um pouquinho assustada. É, mas não do jeito que era, né? Enquanto isso, continua. Continua aprontando aí, o gatinho sem nome. Sabe, Tia Graça, que eu tava falando aqui? Ó, já tem o Chaves, o Kiko, a Chiquinha e agora o seu Madruga tá aqui. Ah, mano. Por que, Tia? Carmo não. Juju, você tá com fome? Juju quer carne. Não, a ratão dela tá lá toda, eu amo o quê? Ó, porque tem o Kiko, o Chaves, a Chiquinha tá faltando, seu Madruga. Seu Madruga aqui. É seu Madruga. Ó, seu Madruga. Pessoal, vocês gostaram do nome seu Madruga? Então o pessoal vai colocar um nome bem legal, hein? Olha o que chegou aqui em casa, o Novote pediu alguma coisa. O que é isso aí, Novote? Olha o que, Novote, pede. Quatro balas. É porque é lançamento, eu queria só provar. E um algodão doce. Se eu paguei muito, aí fosse ruim, né? É verdade. Ixi, tem alguém miando. Ali, ó. Olha isso aqui, galera. Quer entrar aqui dentro de casa. Isso aqui, ó, quem tá aqui. Aí o que tá. Pronto, o que foi? Cadê? É desse lado. Vem umas das que eu preferi de cada um, ó. Então prova uma. Que isso, é uma boca? É nova, assim. Ah, Novote, eu tô de dieta do posse. Então prove aí. Que agrada. Gente, o Peto tá ali. Limpando a máquina de algodão doce, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. O Peto tá ali. E é bom? É bom, Novote? E o gatinho tá miando. Tem gosto daquele da rã. Da rã? É de maçã verde? É. Ó. E ele tá com fome, hein? Já comeu. Já comeu? E tá adquirindo de novo, ó. Nikita, Nikita, não tá pra brincadeira. Novote, ele tá subindo a tua perna. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vlog. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau! E olha quem tá comendo ali. Já tá ali. Essa raça é do Neko. E o Neko não tá gostando disso aí, não. E o Neko não tá gostando. E aí E aí E aí